Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de Dropship completo. Na aula de hoje eu vou ensinar pra você como personalizar a página de produtos da sua loja. E esse curso só foi possível graças a Goodies, que é a agência número 1 em Dropship. Quer ter a sua loja e não sabe por onde começar, fale com eles que toda a equipe está preparada para te dar o suporte necessário. Eles montam a sua loja do zero e personalizada pra você com produtos validados pra começar a vender desde o primeiro dia. Pra conhecer mais, basta acessar o primeiro link na descrição. Primeira coisa que iremos fazer é acessar o painel da Shopify, em seguida clicaremos no lado da esquerda no botão Online Store. Será aberta a página de temas e aqui nós iremos no nosso tema e clicaremos no botão Customizar. Será então aberto a página de personalização e agora o que iremos fazer é vir acima onde está escrito página inicial. Vamos clicar nesse botão, será aberto um menu, iremos na opção de produtos e iremos em produto padrão. Basta clicar e será aberto a página de produtos. Então essa é toda a nossa página de produtos já configurada. E para personalizar essa página é muito fácil, iremos no lado da esquerda no menu lateral. Em cima nós temos a parte do cabeçalho e abaixo no meio teremos a opção de informações do produto. E aqui ele vai ter todas as informações, então vai ter um texto que é o fornecedor, o título, o preço, a variação, seletor de quantidade, botão de compra, descrição, botão de compartilhar, tudo isso faz parte da página de produto. Porém a maioria você não consegue editar. Por exemplo, o título você não consegue fazer nenhuma edição, no preço você não consegue fazer nenhuma edição. O que você consegue editar é clicar na opção Informação do produto e ao clicar agora vai no lado da direita mostrar a opção de personalização. Então no começo vamos ter a opção de habilitar o conteúdo fixo, vamos deixar padrão. Em seguida a cor, então o padrão vai ser a cor 1, porém você consegue clicar e alterar o estilo de cor da página de produto. Então você consegue alterar a cor para uma outra cor desejada. Eu vou deixar o padrão com fundo branco. Em seguida nós vamos ter a opção da mídia, que são as imagens. Você consegue alterar os tamanhos da mídia, então consegue deixar pequeno, médio ou grande. Eu vou deixar aqui na opção do médio. Em seguida vamos ter os ajustes de mídia, vou deixar o padrão. E agora teremos o layout do desktop. Você pode clicar e aqui vai ter as opções de layout das imagens, então você pode escolher. Eu vou escolher a miniatura com carrossel e vai então ficar uma imagem principal e abaixo vai ficar a lista das outras imagens do seu produto. Então é o que eu mais gosto e recomendo você utilizar. Em seguida temos a opção da posição no computador, você pode deixar esquerdo ou direito. Temos o tipo de zoom e aqui você pode escolher qual vai ser o zoom quando clicar na imagem, se vai ter, se não vai ter. Você fica ao seu critério como você vai configurar o zoom. Agora temos a opção do layout para o celular e para você alterar o modo de visualização do celular, basta vir no lado direito superior, na opção mobile, lá em cima. E aqui você consegue ver como é que vai ser a visualização no celular. Então a gente consegue alterar o layout para mobile também, então fica ao seu critério. Eu vou deixar para mostrar as thumbnails. Abaixo tem a para ocultar as outras variantes, você pode deixar desativado ou não, eu vou deixar sem marcar. E também ativar o looping de vídeo. Se você colocar algum vídeo no produto, você pode ativar o looping ou não, eu vou deixar desativado. E por último temos o preenchimento do topo e da parte de baixo e que você consegue aumentar a quantidade de pixels. Por padrão é 36, você consegue mudar e aumentar a distância do topo do produto com o cabeçalho. E a mesma coisa serve na parte de baixo para o rodapé. Então são essas principais configurações que a gente pode fazer aqui na página de produto. Outras configurações que a gente pode fazer no lado da esquerda é ocultar alguma informação. Então aqui tem a opção de texto que ele mostra o nosso fornecedor. A gente consegue vir no texto, consegue ou deletar ou clicar no olho para ocultar. E ele pode remover e você pode inclusive ocultar qualquer parte, como por exemplo o seletor de quantidade, até mesmo a descrição, o botão de compartilhar tudo, você consegue ocultar e fica ao seu critério. Se você quiser adicionar alguma outra informação, você pode clicar no botão para adicionar bloco. Ele vai abrir uma lista do que você pode colocar. Você consegue adicionar um texto, consegue adicionar o código do produto, consegue adicionar o status do estoque. Então você pode clicar e ele vai falar abaixo a quantidade de estoque e você consegue editar. Você pode adicionar um líquido customizável e algumas outras opções que você consegue adicionar. Inclusive o ícone com texto. Eu acho muito legal que você consegue botar qualidades dos seus produtos, como por exemplo o frete grátis, se você quiser, reembolso, as opções que a sua loja vai fornecer de vantagem para os seus clientes. Então são essas informações aqui da nossa loja, na página de produto, e fora o produto, abaixo nós temos os produtos relacionados. Aqui como eu não tenho mais produtos, não está aparecendo, porém você pode ver aqui do lado da esquerda a opção produtos relacionados, e aqui ele vai mostrar produtos para o seu cliente que ele possa gostar. Então você consegue editar, então vai aparecer o título, você consegue alterar o tamanho das imagens, tudo isso você consegue alterar e você vai ver quando tiver mais produtos adicionados na sua loja. Eu tenho apenas um de exemplo, então não está aparecendo aqui. Mas se você quiser, você consegue também ocultar os produtos relacionados e clicar no ícone do olho e ele não vai aparecer. Mas com isso então são essas configurações que você consegue editar aqui na página de produto através do Shopify. Se você quiser, você consegue deixar essa página muito melhor, muito mais profissional, porém precisa ser através dos códigos e arquivos do Shopify. Porém, aqui no canal nós temos diversos tutoriais que eu ensino como melhorar a sua loja através de código e tudo é fornecido gratuitamente. Então basta procurar no canal que tem tutoriais mostrando para você. E após finalizar a edição da página de produto, basta vir no lado direito superior onde está escrito o botão salvar e clicar para salvar as alterações. Então ao clicar as alterações já foram salvas. E agora ao acessar a página de qualquer produto na sua loja, você vai ver que a página já mudou para a sua personalização. Então como você personalizou, ela já foi alterada com sucesso. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e nos vemos na próxima aula. Tchau!